Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Aline. Eu sou o Iaguinho. Eu sou a Ashton Amorim. E hoje a gente veio reagir pra vocês um som. Um som. Que é, é tudo bem? Como é que é? Tão bem. Tão bem, né? O Cris, o Cris aqui tá muito bem pelo visto. E hoje a gente veio reagir juntinho com vocês esse som, né? É isso? É isso, galera. Galera. A thumbnail aqui já tá, entendeu? É. Né? Né? É. É. Vamos. Vamos assistir, gente. Esquece, esquece. Pode dar play, pode dar play. Pode dar play. Todo dia eu lembro de você. Às vezes sinto que não lembrarei. É bem melhor pra mim. Todo dia... Todo dia eu lembro de você por aí. Comentei pra você fazer palmas. É. É que eu odeio ouvir. É, é, é. Tô distante. É que eu viajo muito. Sei lá. Às vezes sinto em você, meu lar. Eu só quero me afastar. Eu só quero me afastar mais. Tudo fica tão bem toda vez que eu ouço sua voz Tudo fica bem melhor Se eu ouvir de nós só canção e amor. Oh, oh. Oh, oh. Durururururu. Dururururu. Dururururu. Hey. Dururururu. Dururururu. Durururu. 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 Me diz quando é que vai chegar aquele amor que cura Você vai seguir sem me falar Pra mim isso é tortura Jura que não vai me ver com os mesmos olhos Que depois de tempo longe já não sente Aquele calor da gente dá pra ver no seu olhar Pra você tá complicado Se envolver com seu passado É pra mim também Mas tenho que te dizer Tudo fica tão bem toda vez que eu ouço sua voz Tudo fica bem melhor Se ouvir de nós Tudo fica tão bem toda vez que eu ouço sua voz Tudo fica bem melhor Se ouvir de nós Só canção e amor Dururururu. 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 Durururu. Hey. Dururururu. Durururu. Dururururu. 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 o lugar, entendeu? O que é que tava sabe? Onde foi gravado o clipe. Lugar muito lindo. Tipo, o clipe ficou da hora. Ficou, tipo, as imagens assim, pra se pensar na vida, né? Tem umas partes, assim, bem bacanas no clipe também. Bem marcantes. Bem bacana. O que que você achou? Ah, meu, achei muito foda. Foda? Fez lembrar de algumas pessoas. A letra ficou muito bom, gente. Me fez lembrar de algumas pessoas também. Eu amei. Tá bom? Eu também. Eu também amei. Gente, é sério. Agora, sem brincadeira, ficou muito bom. Marabéns, Cris. A menina também tava linda, maravilhosa. Tô toda tatuada. Esquece. Um lugar muito lindo também, né? Muito lindo. A letra é muito linda. Você me faz tão bem. Tão bem. E é isso, gente. Eu adorei. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse som, né? Se você gostou ou não. Deixa aqui nos comentários também vídeos que vocês querem que a Alinezinha traga de react pra vocês. Fechou? É isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ai, coloca aí nos comentários se você achou no meu cenário dali. É! Não esquece. Interativa o meu cenário, tá, gente? Tudo que eu acho, eu coloco aqui. Até latinha eu tenho aqui. Entendeu? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto demais. Deixar aqui nossos Instagrams. Aqui o Instagram da Aisha. O meu Instagram? Instagram do Iaguinho. O Xamanzinho, entendeu? E é isso, gente. Tamo junto demais. E até o próximo vídeo do canal. Tô fazendo o secolo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.